Deus manda te dizer, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque ele dará ordem para te proteger de todos os maus. O Senhor manda te dizer, não te preocupa com praga, fofoca, inveja, macumba. Deus fala para ti, para o teu coração, me entrega um comando dizendo assim, olha, esquece tudo isso, porque as minhas mãos de Deus estão no controle e tu não vai pegar nenhuma praga. Ah, missionário, a praga da fofoqueira foi na minha casa e desmanchou foi tudo. A minha vida amorosa, o Senhor manda te dizer, estou entrando aí dentro hoje para consertar o que está torto. Tu te prepara a uma grande mão de Deus, protetiva sobre o que é teu. Creia, comece a glorificar, porque o Senhor manda te dizer, praga nenhuma chega aí.